Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará expert no assunto. E agora nós vamos saber como entrar no Facebook. Eu já estou aqui na página do Google, você pode vir e digitar Facebook, clica no primeiro ícone, vai abrir o Facebook para você. E lá em cima, onde está o campo e-mail ou telefone, você vai digitar o seu e-mail do seu login no Facebook. Vou digitar aqui o meu, o meu já está salvo a senha e clico em entrar. Pronto, agora você acabou de entrar no seu Facebook. Aqui você pode fazer várias coisas, colocar foto, pesquisar grupos, dentre outras coisas. Mas, aqui agora você aprendeu a como entrar no Facebook. Bom galera, esse vídeo aqui foi rapidinho, espero que vocês tenham aprendido a como entrar no Facebook, de uma forma bem simples e bem prática. E nos vemos no próximo vídeo.